Outra região onde a Operação Semana Santa foi lançada nessa quarta-feira é no Vale do Aço, né? O foco da Polícia Militar Rodoviária, além da Segurança Pública e Viária, é o controle do fluxo de veículos que costuma aumentar nesse período. Nossa equipe foi até uma das principais estradas que cortam a região de Patinga, conversou com o militar que participa da ação e, claro, nossa equipe traz o detalhe aqui. Onde é que você está, hein, Gisele? Oi, Nico, eu estou aqui na BR-458, principal acesso de saída para o litoral Capixaba e também para o Rio de Janeiro e também para aquelas pessoas que preferem ficar na região e aqui tem muito acesso para sítios e lagoas. Hoje eu vou conversar com o Tenente Marcelo Vieira da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, boa tarde. Então, a Polícia Militar faz o lançamento nesta quarta-feira da Operação Semana Santa. Qual que é o objetivo desta operação, Tenente? Boa tarde. Sim, o start, né? Boa tarde. O lançamento se deu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira e vai se estender até as 23h59 de domingo. O grande objetivo nosso é fazer frente ao aumento do fluxo de veículos das pessoas que aproveitam esse feriado da Semana Santa para deslocar para os litorais, igual você bem disse, ainda há pouco. E esse ponto em específico onde nós estamos é uma região de vasta quantidade de sítios e também de chacras que as pessoas aproveitam no feriado prolongado para se divertirem. Já nos preparamos e planejamos as nossas ações já no meio da semana, antevendo esse feriado prolongado já na sexta-feira. Então, vamos envolver uma série de operações aqui com foco. O principal nosso é dar segurança pública e garantir sensação de segurança a todos os condutores e também coibir aquelas principais infrações de trânsito. Para quem pretende pegar a estrada, tenente, quais são as principais recomendações, orientações que a polícia faz no sentido do motorista ter uma viagem tranquila, tanto de ida quanto na hora da volta? Sim, sempre é bom frisar, é certo, óbvio, mas aquele que vai tomar a condução de veículo automotor, seja moto, carro, caminhões, que o façam totalmente sóbrio, sem haver ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica ou algum produto que causa uma debilidade no sistema nervoso central e coordenação motora. E no mais, a observância irrestrita a todas as regras de circulação lá do CTB para que não se envolva em nenhum tipo de acidentes. Agora, em pontos estratégicos específicos aí pensados logisticamente pela polícia militar, a polícia também vai estar atenta às ações criminosas, àquelas pessoas que portam armas e drogas nos veículos. Sim, é sempre bom frisar que a polícia militar rodoviária, o mistério do policial, é o que? É prevenir, ou seja, garantir segurança pública a todos os cidadãos. Em um segundo momento que iremos fazer as fiscalizações de trânsito. Então o objetivo é desarticular quadrilhas, por óbvio, arrecadar armas de fogos, arrecadar drogas e aquelas pessoas que são foragidas da justiça. Obrigada, tenente. Nico, lembrando que a Operação Semana Santa começa nesta quarta-feira e vai até domingo à noite. Eu volto com você, Nico. Eu volto com você, Nico. Eu volto com você, mano.